Hey guys, seja bem-vindo ao quarto vídeo da série sobre gamepad. Nesse quarto vídeo da série a gente vai refatorar o código que a gente parou aqui nessa estrutura. Pensei bem se eu iria escrever um quarto vídeo da série. Quase que eu não escrevo, quase que eu não gravo esse quarto vídeo, mas eu decidi fazê-lo até para que a gente possa enxugar mais esse código, porque esse código dá para ser, dá para ficar mais limpo. Então a gente vai refatorar esse código todo, para permitir que ele fique mais elegante e mais legível. Eu vou começar refatorando o código, acrescentando algumas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é nessa classe control, em que eu vou acrescentar um objeto chamado button, em que eu vou colocar aqui start, select, e aí esses botões, deixa eu descarregar aqui, esses botões do controle, eu vou colocar como B1, B2, B3 e B4. Outra coisa que eu vou fazer é mover essa classe item aqui, esse objeto item, para fora de pause. Então eu vou tirar esse objeto daqui. E eu vou jogar ele aqui. Vou também tirar esse arrego, que não é interessante utilizar mais. E deixa eu conferir se está tudo certo. Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai também mexer aqui na classe pause. Deixa eu ver aqui. Vou mexer aqui, nesse método aqui. Eu vou transformar esse método em 2. Vou transformar ele em um vou transformar ele em um método de pausa em um método de retomada. então vamos começar a escrever o método pause. a escrever o método pause. Vamos começar a escrever o método pause. Então aqui, em vez, eu também vou remover isso aqui. Eu vou, não vou mais utilizar aquele método init, eu vou apagar esse método init aqui. Daqui a pouco eu vou apagar ele. Não, a gente não vai ter mais isso. Em vez disso, eu vou criar um objeto do tipo custom que eu vou chamar de custom game data que esse pause vai precisar porque ele utiliza esse cara aqui. e isso, esse screenshot está declarado nesse objeto aqui de custom. Então eu vou passar uma referência para o dele aqui. Passar um objeto do tipo custom game data. Vou chamar de custom game data. e eu vou usar esse objeto aqui, então vou pegar esse código aqui vou jogar aqui vou verificar o seguinte eu só opa não é aqui que eu vou jogar é aqui em passo. Pronto. Então aqui primeiro eu vou verificar se ele não está pausado então se ele não estiver pausado a gente vai pausar então se não estiver pausado então a gente vai pausar e em vez de fazer isso aqui eu vou usar o objeto custom game data e aqui eu vou usar esse código aqui tirar esse código daqui e vou jogar aqui o que mais eu vou fazer aqui? então como eu falei aquele método init não vai ter mais eu vou também deixa eu ver aqui eu tenho que mexer opa peraí espera tem algo até errado aqui pause vou começar do começo tem alguma chave que está errada certo aqui aqui essa daqui que está errada tem uma mais aqui pronto agora sim agora sim vamos ver como é que está eu tirei aquele método vou substituir agora por 2 vou receber um objeto assim eu não vou precisar inserir uma propriedade parente aqui que eu tinha feito anteriormente pelo método init aquele método init vai sumir então aqui continua a mesma coisa se não tiver pausado ele vai pausar vai parar os timers vai pegar os vai tirar pegar a imagem lá tirar o screenshot do nosso game vai armazenar aqui e vai mudar para a cena de pausa aqui se tiver pausado ele vai retomar liberando todos os timers tirando a pausa de todos os timers e desempilhando a cena anterior e avisando essa cena que ela tem que ser retomada isso daqui vai ficar desse jeito aí aqui eu tenho é eu vou mudar isso aqui também eu vou fazer o seguinte o runtime e sim ponto get name eu vou criar uma constante e vou chamar de assine name eu vou pegar esse objeto aqui esse trecho aqui de código e vou jogar aqui em cima eu vou ter eu vou a gente vai ter um monte de de alteração aqui no código começar com esses itens aqui esse item aqui não é mais um objeto do tipo que está dentro de pausa então eu vou mudar aqui eu vou ter que mudar toda essa estrutura então já que eu vou ter que reescrever toda essa estrutura a gente vai então começar a fazer isso agora já me ser nisso aí esse é pausa pronto e eu vou fazer algumas outras alterações também na classe na na questão desse código do do que me pede eu vou tirar isso daqui vou tirar tudo isso daqui e vou reconfigurar tudo então vamos lá então eu estou na classe estou no objeto de pause fiz essa alteração que precisava ser feita e agora eu estou na classe custom então nessa classe custom eu vou fazer as alterações também do método update fazendo com que eu pegue esses objetos que que está sendo que estava dentro de pausa que no caso seria esse item e a gente jogue para fora dessa opção isso vai deixar o código mais enxuto e a gente vai ter uma flexibilidade melhor além disso eu vou reescrever eu vou reescrever o o método de 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 do 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 gamepad então vou reescrever esse código também fazendo com que ele fique mais enxuto então vamos lá vamos começar a fazer isso aí então aqui eu vou eu só vejo se eu vou deixar aqui mesmo ou se eu vou jogar isso em um outro método vou deixar aqui mesmo por enquanto e se eu tiver que refatorar refatorar depois de novo numa outra numa outra parte desse vídeo talvez uma parte 5 deixa eu ver aqui mais bem agora já que eu fiz já que eu estou fazendo essa parte então eu vou muito provavelmente fazer o seguinte esse método update eu vou deixar assim e em vez de fazer isso eu vou criar um novo método update aqui eu ia deixar para fazer isso em outra oportunidade mas eu vou fazer isso agora eu vou padronizar vou deixar agora dentro desse método update eu acabei de decidir que eu vou então chamar os updates aqui então eu vou chamar o método update update vou passar para ele um objeto do tipo uma imin-cine e custom gamin-data vou dizer qual é o tipo aqui para facilitar vou aqui o parâmetro usar uma anotação para do tipo gdjs.vontime.sm e esse parâmetro.vontime.sm e agora a gente já consegue ter acesso, certo? Eu vou pegar esse código aqui do pause e vou jogar lá e vou refatorar, pronto, vou fazer assim que aí vai facilitar mais a vida, então vou pegar e vou jogar aqui dentro e aqui eu só vou chamar, só vou fazer des, pausa, opa, pronto, update, passando o untime.sm e passando o des, que é o objeto atual do custom, assim eu vou ter acesso às outras classes, com os outros objetos como objeto item, que eu vou apagar daqui e vou usar aqui, então aqui a gente já vai facilitar, porque eu já não vou mais precisar chamar isso, já vou enxugar o código, aqui tá certo, vou deixar assim mesmo, esse trecho aqui não vai ter mais, vou deixar ele reconfigurando a primeira posição, vou criar aqui um objeto do tipo item, deixa eu criar, vou criar fora aqui ó, vou fazer item vai ser igual a custom gameData.item, e aí eu só vou usar esse objeto item, esse aqui também não tem mais, esse também não tem mais, então já vou deixar o código bem enxuto, enxuto, e vou selecionar, pronto, aqui também já vou mudar, vou pegar aqui, vou colocar um control aqui, control, então aqui a gente já vai mudar isso aqui, então aqui a gente já vai mudar isso aqui, e aí e aí e aí e aí pronto, e aí e a Glee e aí aqui deixa eu verificar se tá tudo certinho aqui, então eu fiz essa primeira parte E aí certo, por enquanto vai ficar assim a gente ainda vai voltar aqui pra poder mexer em algumas outras coisas mas por enquanto assim tá bom até porque a gente vai mudar algumas coisas daqui a pouco então eu vou precisar também mudar a questão do do gamepad lá mas eu também vou fazer vou começar a mudar logo o gamepad pra poder fazer duas coisas eu vou fazer uma um objeto tirar logo isso daqui fazer logo remover esse código que a gente não vai usar mais e remover isso aqui também pronto, e aqui eu vou começar a escrever vou escrever player vou tirar de lá questão do player eu vou escrever aqui pra não confundir aqui ele retorna um objeto do tipo gamepad se você consegue ele me retorna um objeto do tipo gamepad então pra não confundir com essa interface aqui gamepad da API do javascript eu vou criar uma chamada my gamepad só pra diferenciar porque como eu falei ele tem uma que ele retorna retorna aqui então pra não ficar pra não ficar igual o nome não ficar igual da interface javascript e assim confundir a interpretação do código a gente vai criar uma como my gamepad assim não vai sobrescrever a implementação dele esqueci os dois pontos aqui pronto então vamos lá então do player o que eu vou tirar aqui é uma parte do código aqui vai mudar então do player vai ser isso aqui pegar isso daqui tudo e vou tirar daqui deixa eu pegar aqui aqui tudo isso daqui eu vou tirar bem eu vou ter que ajustar o código por quê? porque eu pretendo fazer uma tela de menu então o que acontece eu tenho esse objeto aqui esse objeto eu vou tirar isso aqui também esse objeto do tipo player deadline hitbox é um objeto que é esse aqui que tá na cena mas o que acontece se eu executar aqui na cena de menu ele não vai ter esse objeto então ele vai fazer o seguinte ele vai pegar esse objeto então eu vou criar aqui um método de update eu falei que agora eu vou colocar método de update pra fazer a atualização vou padronizar então todos vai ter isso vou colocar aqui passar aqui um one time sim e passar um custom game data pra padronizar essa parte aí eu vou fazer o seguinte eu faço isso bom quando eu faço isso o que acontece ele tá pegando esse objeto aqui object só que quando ele executar a primeira cena não vai ter então o que vai acontecer eu não vou ter um objeto aqui esse objeto vai ficar salvo vai ficar o que a gente chama de escopado ele vai pertencer esse escopo é o que a gente chama de closura então o que acontece pra evitar isso pra evitar que seja feito isso eu vou obter o objeto através do get object vou fazer isso aqui eu vou fazer um através da cena vou fazer um one time assim ponto get object e aí eu vou passar o nome do play hitbox player underline hitbox só que tem outro problema internamente o gdev então eu não vou nem fazer isso aqui eu vou pegar isso e vou jogar aqui dentro porque eu vou ter que fazer isso e aqui eu vou ter que mudar a instrução isso daqui vai ter que ser outra coisa que eu vou ter que usar porque quando eu faço isso aqui faço one time get object e chamo play hitbox que eu tenho que passar que eu quero o primeiro objeto o que acontece se esse objeto não existir se não existir um objeto desse na cena o que é que o gdev faz internamente ele alerta ele manda uma mensagem de alerta no console dizendo que esse objeto não existe e ele cria um array vazio e retorna esse array vazio aí o que acontece eu não quero que ele imita esse alerta eu também não quero que ele crie esse objeto vazio porque se aquele objeto se o objeto play hitbox não existir na cena eu quero apenas que ele ignore não que ele chegue lá internamente e crie um objeto novo e alerte no console que esse objeto não existe naquela cena então toda vez que o objeto não existe na cena ele cria um array vazio e retorna esse array para pelo método getObject então o que eu vou fazer eu vou usar um objeto interno dele chamado que pertence a one-time one-time-sine chamada stands espera aí deixa eu primeiro ter acesso a completação aqui fazendo aquela nossa anotação de parâmetro e dizendo que é do tipo gdjf ponto one-time one-time-sine e dizendo que o nome do parâmetro é o time-sine pronto com isso a gente já tem acesso aqui e esse objeto aqui que é chamado de instâncias esse objeto vai ter um médio chamado aqui ponto contém que contém que e eu falo para ele qual é aqui que eu quero saber se existe lá que é clear underline hitbox esse esse é um objeto privado de one-time-sine então quando eu acesso esse objeto privado que está lá esse ele usa esse objeto internamente em get objetos para saber ele usa justamente essa estrutura aqui underline stands ponto contém que passando para ele o nome do objeto que é passado aqui em get objects então quando eu passo em get objects assim play hitbox ele usa esse cara aqui para verificar se esse objeto existe se ele não existe ele acaba criando um objeto novo mas não e alerta e manda um alerta no console dizendo que aquele objeto não pertence àquela cena não existe naquela cena então eu não quero que seja feito isso então primeiro eu vou verificar se o objeto existe e só vou chamar get objects se esse objeto aqui play hitbox existir naquela cena se existir naquela cena então ele vai fazer isso e ele não vai emitir nenhuma mensagem no console nem vai criar um objeto novo se eu tiver numa cena que não contém isso então quando eu tiver numa cena por exemplo de menu ou de pausa ele não vai criar aí o que eu vou fazer eu vou chegar aqui e vou invocar esse método update pra aqui cadê pronto eu poderia criar aqui um outro um else if aqui dizendo que se eu tô numa cena em uma outra cena que tenha isso então como eu posso ter várias cenas que tem o play ou player eu vou apenas fazer desse ponto player deixa eu primeiro remover isso aqui pronto tive que eu remover aquilo ali porque tava com um objeto que já tava aqui já e eu tinha que remover pronto update pronto deixa eu ver se eu tô bom certo tá certo pronto vamos lá para o update passando para o one time sim e um desse que representa o objeto atual agora e agora a gente vai ter que ajustar é isso daqui eu vou ter que obter é pra isso que eu criei aquela classe control lá, então vou fazer a declaração do control chamando aqui o postão gamendata.control e aqui eu chamo o control.left e por aí vai eu vou fazer aqui ctrl c e ctrl v pra agilizar o processo aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente, esse jump eu vou deixar assim e o up então eu vou chamar porque existe esses botões lá então esses botões direcionais que tá aqui na classe control eu mantive, cadê? aqui left, right, up e tal, só que é lá, aqui não vai ter um botão chamado jump porque eu resolvi adotar esses botões aqui ó, b1, b2, b3, b4. como eu sei que o jump eu vou chamar como b3 aqui ó, vai ser esse botão então eu vou chamar de b3, como eu chamei de b3, então eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte que aí eu posso depois mudar a associação do botão sem necessidade de mexer nesse código aqui ó, no jump então eu vou criar um objeto aqui, jup, jup e vou passar pra ele conto um ponto b3 eu vou pegar isso aqui, isso também não vai tá aqui, ele só vai criar, só vai fazer essa associação se eu tiver aqui dentro desse código, pronto beleza, agora eu vou fazer os ajustes aqui no que me pede, então vamos lá então vamos aqui pegar essa parte logo aqui e tirar tudo daqui então eu vou tirar essa parte aqui aí aqui eu vou criar um método padronizando, padronizando chamado de update copiei, colei aquele código lá e agora a gente vai verificar o seguinte a gente vai primeiramente verificar se o gamepad existe, vou pegar aquele trecho que tá aqui esse trecho aqui eu vou tirar daqui e vou jogar lá e eu vou fazer o if se gamepad 1 porque eu vou fazer o suporte apenas pra um controle e aqui eu vou colocar aqui as chaves pronto e agora vamos começar a melhorar isso aqui eu vou passar os objetos padronizados, né vou padronizar, vou colocar aqui o runtime em cima e vou colocar aqui o custom em data eu vou passar aqui, usar a anotação do runtime do parâmetro pra dizer que o runtime em cima é do tipo gt gtjs.lontime e sim e parâmetro que eu tô falando que é desse tipo é o runtime em cima então aqui eu vou agora começar a mexer nas coisas é eu não vou usar mais isso daqui então eu vou tirar essa parte toda aqui e vou só reconfigurar o control adicionando depois na frente lá o custom game data essa parte aqui vamos tirar e vou adicionar isso aqui o custom game data aqui eu vou reconfigurar isso aqui também então eu vou e esse botão aqui internamente no gamepad 0,1,2 então é esse aqui que eu chamei lá de B3 mesmo eu associei dessa forma pra ficar mais fácil nada de olhar pro console o console não, pro controle e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou copiar isso aqui criar um objeto aqui chamado button que vai receber esse valor aqui que é pra poder acessar de forma rápida sem precisar digitar tudo isso daqui eu vou fazer a mesma coisa aqui eu vou fazer isso pra não precisar ficar digitando tudo isso aqui eu vou só acessar através de control assim facilita o código deixa o código mais limpo ok ok então a gente fez essa parte aqui aqui eu vou também já configurar o botão de start e select esse daqui o botão 9 a gente sabe que é o botão start se a gente utilizar a nossa ferramenta aqui o controle meu gamepad já tá conectado o start ó lá é o B9 e o select é o B8 se eu não me engano a descrição tá na descrição do segundo vídeo da segunda parte do gamepad esse link desse desse site pra testar verificar os os números dos botões do controle na API gamepad pra saber identificar qual é então tá lá a gente viu que select é o 8 então vou colocar aqui botão.select igual vou copiar isso aqui e vou colocar aqui 8 vou tá questão apenas de ordenação coloco aqui dessa forma pronto assim fica ordenado da forma correta aí o que que eu vou fazer eu vou invocar meu método eu vou puxar aquele método update pra baixo esse método update aqui vou deixar a declaração de classes ali e vou puxar esse método update deixa eu pegar daqui aqui tá melhor pronto pronto eu vou pegar o método update e vou jogar aqui depois da definição pronto assim fica mais organizado e aí eu vou fazer o seguinte vou invocar desse ponto é my gamepad ponto deveria ter feito isso na opção de autocompletar vou executar daqui a pouco pra saber se se ele tá com erro com o local vamos ver isso aí daqui a pouco update montar em sim desce isso daqui eu vou ter que tirar eu vou comentar esse trecho de código aqui só pra gente poder executar até a gente terminar e refatorar o código então vamos ver o que que vai acontecer deixa eu verificar aqui se tem um erro aqui deixa eu ver onde é o erro ah tá tô usando errado aqui é o B maiúsculo B tá minúsculo agora tá certo tá certo o dia tá funcionando só que não tá funcionando ainda eu tá funcionando o jump vamos ver lá o jump não tá funcionando no player então jump tá aqui o erro tá aqui é const button igual a control control ponto button e eu tenho que usar esse objeto botão ponto d3 agora tem que funcionar vamos ver como é que tá agora a situação agora sim apertando lá aquele botão 3 que é esse botão aqui certo eu consigo pular agora aí ó pronto lindamente pronto vamos agora continuar então refatorando o código a gente parou aqui nessa parte aqui em que eu vou mover isso daí então o que é que eu vou fazer nesse primeiro nesse primeiro momento quando apertar start ele vai dar a pause só que o que acontece essa parte aqui não vai tá aqui ele vai quando eu quando eu apertar o pause ele vai não vai invocar mais esse esse pause zoom por quê porque eu dividi isso aqui em dois metros um chamado pause e outro chamado zoom então o que acontece agora eu vou utilizar essa estrutura aí para poder pausar só que isso daqui eu vou usar aqui eu vou tirar esse vou apagar logo isso aqui tira isso aqui não vou usar pronto vou tirar isso daqui e vou verificar se o botão start está ativo se o botão start estiver ativo eu vou fazer com que ele pause a cena mas onde eu vou fazer isso eu vou fazer aqui no player aí eu vou chegar aqui no player eu vou fazer o seguinte eu vou obter aqui um para engatilhar o evento apenas uma vez eu vou invocar o aquele objeto que é o o método get ons triggers que é engatilhar apenas uma vez disparar apenas uma vez o evento então eu vou fazer cont se eu não me engano é isso mesmo é ons triggers e fazer um runtime assim pronto get ons pronto aí eu vou utilizar esse objeto ons triggers para verificar primeiro eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui embaixo a última parte aqui do código pronto vou fazer o seguinte se botão ponto start se botão ponto start então eu estou aqui jogando com meu play e ele apertou start então o player apertou start então se botou o ponto start e do ele ele não me deu a opção de autocompletar então eu vou ter que chegar aqui pra gente facilitar a nossa vida arroba pipe e fazer o que ele me dê essa opção para completar através da anotação type gdjs.ons.trigas e agora ele vai me dar essa opção e completar para eu poder usar o triggerons passando como identificador pause aí que vai acontecer eu vou invocar então se isso acontecer eu vou pegar o custom game data.pause e vou invocar o método de pause pronto isso vai fazer com que a tela fique pausada e o método de pausa a gente definiu lá que ele recebe um objeto do tipo custom game data que é para poder aqui vamos lá então esse objeto pausa vamos tirar isso aqui também vamos enxugar o código a gente não vai precisar mais dessa variável então ele recebe um objeto custom game data para poder tirar lá o print do nosso jogo para poder é mostrar na tela de pausa então ele vai causar e vai ficar parado na tela de pausa vamos lá então aqui agora eu tenho o seguinte que é esse trecho que fica parado e a gente vamos testar aqui então se a gente chegar aqui pausou a nossa movimentação ainda não está funcionando de selecionar o teclado aqui vamos ver que tem um erro na hora que eu apaguei as coisas eu não pegar aqui eu tenho que mexer nisso também pronto foi até bom eu ter já visto assim então pausa está funcionando ele entra aqui dá o pausa só que a movimentação não está funcionando aí eu tenho que vir aqui a movimentação é feita pela classe lá pelo objeto item então por que ele não está funcionando porque eu deletei lá e eu não ajustei as coisas aqui eu tenho que fazer isso agora então eu deletei aquele aquela matriz que é de que eu chamei de itens não tem mais esse aqui isso daqui vai ser feito através de options array porque não tem mais aquele array de itens e agora a gente já consegue ter a nossa movimentação funcionando lindamente ó ó agora pra voltar não adianta mais pedir é apertar start porque porque agora que a definição agora que eu quero agora quero que quando a gente aperte start ele venha com pausa mas ele não saia com pausa aqui a gente vai ter uma opção chamada voltar aqui a gente vai colocar uma opção chamada menu principal e aqui a gente vai colocar uma opção sair que aí aqui vai sair do jogo e aí ao sair do jogo isso vai servir também pra sei lá se é se o jogo tiver suporte para armazenar para armazenar para armazenamento né armazenar o salvamento do jogo então ele salva tudo que tem que salvar antes de sair então vamos lá então aqui a gente vai começar a implementar isso então a gente está aqui nessa parte eu vou usar o seguinte nossos botões então aqui eu estou usando o status para entrar lá no pausa estou usando três isso aqui esse botão para pular então vou usar esse botão aqui para seleção tem esse botão dois eu vou utilizar para selecionar item do menu então quando eu acertar eu pressionar esse botão dois sobre o item retomar para o jogo ele vai voltar para o jogo enquanto eu voltar para o menu principal ele vai voltar para o menu principal e na hora que eu clicar sobre a opção sair com esse dois ele vai sair do jogo então vamos lá então eu vou ter que abrir a cena de pausa aqui porque a gente vai fazer o seguinte a gente vai trabalhar com comandos então aqui eu vou colocar uma opção aqui eu vou mudar o texto aqui vai ser voltar e aqui eu vou trabalhar com comandos vou usar uma estrutura chamada cmd e esse aqui com esse comando vai ser comando de voltar esse aqui eu vou chamar de menu principal e é escolher escrever para o menu principal mas vou colocar só o menu principal para a gente agilizar e no principal e vou adicionar aqui um comando cmd que eu vou chamar o menu principal o menu principal o menu o menu e aqui eu vou colocar aqui sair do jogo e aí eu vou adicionar um comando aqui cmd que vai ser exit exit quer sair então vamos verificar se está tudo certo aqui aqui tem que ser main menu e aqui tem que ser back pronto então ficou assim voltar é menu principal o comando main menu e aqui é sair do jogo exit pronto então a gente está implementado então quando eu tiver na minha tela de pausa lá no pausa eu vou procurar por esses comandos para eu poder sair do evento lá sair do da tela da cela então vamos lá então a gente vai começar a fazer essa implementação lá em pausa vou botar aqui em pausa então a gente está aqui a gente tem esse método update pronto a gente está aqui então o que que vai acontecer aqui nesse caso eu vou chegar nesse nessa classe de pausa e vou antes disso eu vou ter que criar um criei lá uma questão de comandos como eu criei aquela questão de comandos lá eu vou ter que verificar o seguinte também é eu vou ter que verificar se se esse comando aqui ó tem que você criar uma caixa de comandos para poder verificar qual foi o comando pressionado né qual é o comando que eu tenho pressionado para verificar para poder fazer a ação correta então aqui eu tenho o seguinte então eu tenho esses comandos cada item tem um comando e eu vou ter que pegar esses comandos então acho que a gente vai começar por aí acho que a primeira coisa que eu vou fazer isso aqui então eu vou aqui em cima vou aqui então vou chamar aqui de cmd que aquela que é a variável lá vou fazer é um time assim ponto get é na verdade não vai ser nem um time assim eu vou fazer diferente eu vou fazer diferente eu vou pegar aqui ó então eu vou pegar o item selecionado mas só vou pegar o item selecionado quando eu apertar o botão que botão vai ser esse eu falei que vai ser aquele botão b2 então eu vou fazer const o botão aqui para poder ter acesso aos botões contra o ponto botão pronto e aqui eu vou fazer o seguinte se se b s botão pronto b 2 então se ele tiver pressionado e aí eu vou precisar do one time assim deixa eu ver se eu já aqui já tem um o 11 tá então vou fazer o seguinte se é se se eu tenho esse 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 objeto é o o ponto b2 pressionado e o ele foi disparado apenas uma vez então vou chamar aqui os tracks ponto track e vou chamar isso de comand com identificador de comand né pra gente saber que a gente tá na parte de comandos então esse evento só vai ocorrer uma vez aí vou verificar agora os comandos então se ele apertou o b2 eu preciso saber qual foi o item né se ele apertou lá se ele chegou e apertou esse botão aqui e esse botão b2 aqui então se ele apertou esse botão eu tenho que saber qual desses esses itens estão selecionados aí eu vou pegar o item selecionado e do item que tiver selecionado eu vou pegar esse comando aqui e através desse comando eu vou verificar qual é a ação que eu tenho que fazer então eu vou ter que então usar aqui é const option igual a aí eu vou precisar do desse objeto item vou precisar desse objeto item 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 ponto item ponto é aí vou ter que então para facilitar eu vou escrever um método para pegar um para pegar o o o o objeto que está selecionado naquele momento então eu vou fazer o seguinte aqui aqui item para facilitar a vida aqui vou criar um método aqui no final e vou chamar ele de getSelect item vou passar para ele o option array ele vai passar para mim as opções que aí eu vou retornar vou fazer o return o option array e aí eu vou retornar o desse ponto select index pronto então getSelect item vou pegar o rede então isso que eu vou fazer aqui no pause agora aqui item o ponto getSelect item passando para ele o option array options array deixa eu ver se eu coloquei assim options array lá pode deixar padronizado se está certo pronto aí que vou fazer agora eu vou pegar o comando então const vou chamar de cmd para associar com essa variável aqui porque eu vou pegar o valor dessa variável cmd então vamos lá representando o comando então vai ser igual a option esse option eu vou ter que dizer para ele que tipo ele é então vou dizer que é do tipo text one time object para poder ter acesso de forma facilitada então aqui é arroba type gdjs.text one time object eu vou fazer o option .get variable 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 variables aí eu vou ele vai me retornar a variável container aí eu vou fazer get com a variável que eu quero então vou fazer get cmd é a variável que eu quero pegar e aí eu vou fazer um ponto get as string para que ele me retorne como uma string e eu vou fazer o seguinte para eu não ter problema de digitar tudo que ele se incentive tipo aqui se eu digitei tudo minúsculo eu tenho que digitar tudo minúsculo lá se eu digitei aqui desse jeito da estrutura é com a primeira letra minúscula e com a primeira letra da segunda palavra maiúsculo uma estrutura chamada camel case eu vou fazer o seguinte para não precisar não ter erro da autografia eu vou converter tudo para letra minúsculo aqui então eu posso fazer nessa estrutura aqui porque aqui no código quando eu pegar aqui eu vou fazer um to lowercase vou fazer um to lowercase vou fazer um to lowercase isso vai fazer com que fique tudo de minúsculo e assim o código não fique bugado que a gente não tenha erro na hora de estruturar então eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma nova classe aqui vou criar aqui depois de pause eu vou criar aqui antes de pause eu já estou aqui então vou criar antes de pause crio uma classe chamada command crio aqui um pede um objeto aqui um command esse objeto command aqui eu vou usar comandos 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 então aqui é tudo minúsculo porque porque eu vou converter aqui tudo para minúsculo para facilitar então aqui no código vai estar assim mas aqui vai estar assim não vai ter problema nenhum porque eu vou deixar tudo em minúsculo então vamos lá então se cmd igual tem que criar um objeto aqui do tipo como eu vou criar aqui mesmo então const comand igual a custom gameData.comand então se cmd.back aí eu vou ter que retornar então para a cena anterior então o que eu vou fazer eu vou fazer um exame então faço um resumo e eu tenho que voltar para a cena anterior que é a do jogo porque eu tô em pause bem se não se for igual a, vou testar o exit primeiro então cmd.portal igual a, comand.exit Então eu vou sair do jogo, então vou usar one time scene.request Change for requisitar uma mudança E a mudança que eu quero é do tipo gdjs.one time scene.stopgame Pronto Se não Se cmd Que for igual a command Aqui em menu Em menu Então ele vai para o menu Ele vai para o menu principal lá Que eu ainda não criei Ainda vou criar esse menu ainda aí Mas eu já vou fazer a requisição One time scene Ponto Request Change E aí eu vou fazer um gdjs Ponto One time Scene E aqui tem os que eu posso utilizar Eu posso utilizar um replace Substituir a cena Ou eu posso fazer o push Eu vou fazer um push Ou eu posso fazer um replace Bem Se eu for voltar para o menu Principal Ao fazer o replace Ele vai substituir as cenas E muito provavelmente ele deve descarregar também As cenas Isso vai depender do que O que quer ser feito O que vai ser feito Se ele vai poder voltar Se ele for para o menu principal Ele vai poder voltar Para essa tela de pause Se ele for poder voltar Eu tenho que usar uma estrutura diferente Se ele for para o menu principal E não poder voltar mais para essa tela de pause Ele vai ter que A partir de lá Continuar o último ponto salvo O último ponto salvo O último ponto salvo O último ponto salvo Bem Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar tudo Eu vou deixar Umas coisas aqui Eu vou fazer com o replace E vou fazer com o push scene O push scene Ele vai pausar A cena atual Então ele iria pausar A cena De Ele iria pausar a cena De pause Que eu estou agora E iria para o menu Aí na tela de menu Se eu quisesse voltar Para a cena de pause Eu iria fazer o que? Eu iria fazer um Continue Então continuar Ele iria Clicar em continuar E iria desempilhar Isso daí Bem Por enquanto eu vou deixar assim Esse daqui vai Descarregar a cena Porque ele vai substituir as cenas Então eu vou deixar assim Assumindo o seguinte Então ao deixar assim Ao deixar desse jeito aqui Eu vou assumir que se ele for para o menu principal Ele vai Não vai poder mais voltar Ele vai ter que Se o jogo tiver Ponto de salvamento O checkpoint Se ele tiver os pontos de checagem Então o que vai acontecer? Lá na parte de menu Quando ele iniciar Ele vai pegar O último salvamento do jogo E vai Posicionar o play Lá na última No último ponto Que ele salvou É isso que eu vou assumir Então eu vou deixar assim Por enquanto Se eu tentar fazer Clicar aqui No Reexecutar E clicar no Na cena Aqui Não vai dar Porque a cena ainda não existe Então vai dar erro Então vamos primeiro aqui Deixa eu verificar aqui Como é que estão as coisas Vamos executar aqui Para ver o que é que vai acontecer Então vamos lá Dei o pause Acho que vou ter que voltar Mais esse menu Um pouco Mais para cá Posicionar mais para cá Porque ele ficou muito afastado Então está aqui Voltar Vamos escrever assim Voltar ao jogo Vou continuar jogando Vou deixar por enquanto Para voltar Então se eu colocar aqui Vou apertar o 2 Opa Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver o que é Algo que não está certo aqui Vamos ver Deixa eu ver isso aqui Botão B2 Deixa eu ver Se o game Vamos lá Tá Aqui O problema está aqui Eu configurei lá Mas não configurei aqui Vamos configurar Os nossos buttons Aqui Então Button.b1 Igual Igual a buttons Na posição 0 Na posição 0 Ponto present Agora sim Agora vai funcionar Aqui eu Defini os botões Mas Não fiquei Não coloquei Não coloquei Estas variáveis para escutar Se os botões Foram pressionados Ou não Então agora A gente vai ouvir Pelos botões Para saber Se eles foram pressionados Ou não Agora sim E fazer a mesma coisa Aqui Com o B4 Que é o último Então Buttons Posição 3 Ponto present Pronto Isso já deve dar Para a gente testar Agora Tem algum erro aqui Tem 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 O B4 Deixa eu ver Isso aqui De novo Deu erro aqui No B4 É Button Não Buttons Pronto Escrevi Errado Aí Zul Agora sim Agora vamos apertar O 2 Aqui Pronto Voltou Saiu do jogo Pum Saiu do jogo Agora Para finalizar Primeiramente Vamos ver se O nosso Código está todo Refatorado De forma correta Se não tem nenhum lixo De Que a gente precisa remover Aparentemente não Aparentemente está Não tem nenhuma O objeto Que foi criado Que não está sendo utilizado Bem Vamos só Para finalizar Criar aqui Uma cena Menu Criar uma cena Menu E deixar Configurada Então aqui Eu vou Renomear Essa cena Para Menu Pronto Agora eu já consigo Na hora que Apertar Aqui E ir para Essa cena Menu Deixa eu abrir Essa cena Aqui É uma cena Que não tem Nada Certo Então quando ele Vem Para essa cena Ele vai Vou até mudar Para a gente ver Que vai vir Para essa cena Mesmo Vou mudar A cor Aqui Eu vou Colocar A cor Aqui Vou colocar Uma cor Vermelha Só para a gente Ter certeza Não Vernegan Não Coloca Um azulzinho Vai Um azulzinho Bonitinho Vai Pronto Então A gente mudou As outras Cenas Nenhuma Tem Essa daqui É preta Essa daqui É cinza Então Vamos executar Então O que a gente vai fazer Ó Foi Agora vamos Aqui Então Menu Principal Então na hora Que eu clicar Apertar o 2 Que eu vou fazer Isso agora Ó Foi lá Para o menu Principal Substituiu A cena Bem Então A única Coisa Que eu vou Fazer Vou Travar Isso aqui Vou Mover Um pouco Mais E seus Objetos Colocar Para Opa Pronto Vou vir Mais um pouco Para a esquerda Um pouco Só mais Para a esquerda Acho que Aqui deve Estar Bom Já Vamos executar Aqui Só para ver Como é Que está A situação Só mais um pouquinho Saí do jogo Pronto Pronto Ficou Agora está bom Então Sai Aqui Então O nosso Código Agora está Assim Ele está Totalmente Reestruturado Ficou Mais limpo Deixa eu Fechar Aqui Esse Menu Nem Nem vou Fechar O menu Vou Fechar Como a gente Não vai Mexer Mais De pausa A próxima Missão Seria A parte 5 Seria Mexer Aqui No menu Certo Coloco Fazer Um Menuzinho Aqui Para Iniciar E depois Quando voltar Para o menu Ele Continuar Para o próximo Ponto De checagem Então Se eu Fizer Uma parte 5 Desse Vídeo Muito Provavelmente Uma parte 5 Ou parte 6 A gente Teria Um Menu E Esse Menu Agora A gente Teria Também Que Salvar O Estado Do Jogo Então A gente Teria Um Ponto De checagem Só Para A gente Poder Carregar Ter Uma Opção De Continuar E Carregar O Último Jogo Salvo Então Por Hoje A gente Fica Por Aqui Se Você Gostou Deixe Aquele Seu Joinha Compartilhe O Vídeo Para Que Outras Pessoas Tenham Acesso A Esse Conteúdo E A gente Fica Por Aqui E Até A Próxima Video Aula Fui